Como falar pro meu amigo Natan que ele leva chifre, tu vai falar assim, o véio, eu peguei uma briga ontem, tu é doido, mas o cara no bar, o cara pegou a cadeira e jogou, eu desviei, mas passou uns dois centímetros da minha cabeça assim, se fosse tu, pegava. Mestre das dicas, minha esposa não gosta que te assisto, eu falo que é cultura, cultura é verdade, claro, eu trago o conhecimento, eu trago a verdade aqui, por isso que a mulher não gosta. Prefere deixar seu celular com o Carla durante um dia ou ficar preso na jaula com o leão? Ele não escolhe nada, ele não prefere nada, se eu quiser... O leão é que tamanho assim? Se eu quiser, pega. Inoxidável boneco, tô apaixonado, mas é por duas, o que eu faço? Aí tem que fazer igual eu, né papai, tem que pegar as duas, porque aí... Quem te falou que tu pega as duas? Mas rapaz, tô dando conselho pro cara aqui, era antes. Mestre boneco, por que no casamento tem juiz de paz, sendo que o mesmo é uma verdadeira guerra? Pra você entender melhor... Não é guerra não, não é guerra não. Para de dizer... Já começa por aí, o juiz já é de paz. Fala abaixo! Boneco, ganhei uma discussão com minha esposa, você já passou por essa experiência ou não? Nunca, porque aqui... Aqui, a mulher sempre tem razão. Ela nunca erra, ela é a mulher perfeita. Mestre do saber, meu amigo vai casar sábado, ele pediu um conselho, o que eu falo pra ele? Rapaz, eu tô na mesma situação que tu, um amigo meu vai casar sexta-feira, a gente já tá fazendo mutirão aqui pra ir sequestrar ele, inclusive eu tô atrasado já. Grande boneco, o que você fez pra Carla tomar banho? Porque ela mudou o penteado. Teve que juntar eu, o pai, a mãe e amarrar ela pra poder dar um banho, porque o cabelo já tava saindo. Porque até as sogras se transformam depois que casamos com suas filhas. Minha mãe não se transformou. Nada! Chegava lá, cês tia que vem, um bestaio, um cafezinho, cuscuzinho, bolo. Hoje eu chego lá, nenhuma água não me oferece. Carla, você não acha que nós mulheres somos muito mal interpretadas? Por que tu fazia um sim? Eu sou um sim. Explica. Tu não vai deixar, eu não vou nem falar. Mestre da sabedoria suprema, porque toda vez que você vai nos aconselhar sobre casamento, o Carla, ele bate. Porque, gente, eu bato porque é mentira que ele fala e eu bato. Mentira, é mentira, é mentira. Vocês tão vendo a mentira aqui. É mentira sim. Todo dia vocês tão vendo a mentira. Grande mestre, minha esposa pegou meu celular e agora tá arrumando as malas pra ir embora. Coisa boba. Oxe lá, ele vai entender. Do nada. Toma, nega. Eu quero isso aqui não, filho. Tchau. Vai. Majestoso boneco, casar... Outra, qualquer coisa, velho. Na moral. Vamos requeimar. Qualquer opção aí. Letra B. É a melhor. Letra B. Ai, velho. Ai, velho. Viu aqui a letra B. Muito bem. Vi teus vídeos tarde demais. Casei, tenho filho. Ainda tenho solução. Não, porque as crianças não tem culpa, né, da merda que você fez. Agora se vire. Para de ficar falando de casamento é merda. Para de ficar falando merda. Para, velho. Oxe. Tá trabalhando de Uber mesmo, galega da porra. Não, eu tô trabalhando de Uber. Acho que tu me confundiu com a época do carro, velho, ó. Por causa do carro. Que carro, cara? O carro que eu vendi, o cara agora é Uber. Eu vou te chamar aí. Carla, se o homem não manda em nada, tu fala, né? Não pode se divertir e só tem obrigação. Qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora tu faz isso aqui. Que o quê? Bora, qual a vantagem? Eu falo que eu... Qual a vantagem? Boa tarde, mestre boneco. Como faço pra minha namorada ir tomar banho? Tem alguma dica? Mas, rapaz, agora que eu li. Aí, tá vendo? É assim, falou em banho, já começa a dar uma brabeza, começa a dar um negócio. Eu tô vendo brabo aqui desde quando. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Boneco, líder dos líderes. Carla é brava assim ou só nos vídeos pra pensar que manda em você? Só nos vídeos mesmo. É só nos vídeos. Só pra vocês acharem que ela manda qualquer coisa. Porque eu... Isso aqui é assim. Abati o pé que sai gritando. Se já traiu Carla, fique sério. Dê risada. Pô, tem uns negócios, uns perguntas, velho. Dê risada. Dê risada. Dê risada. Dê risada. Dê risada pra quê? Se quiser, ela vai reclamar. É melhor você não fazer nada. Não faça nada. Ou se não, faça a melhor coisa. Largue. Mestre boneco, meu amigo casa no sábado. Vou no casamento. O que eu falo pra ele antes do sim? Nada. Quando falarem assim, se existe alguém que tem alguma coisa contra esse matrimônio, fale agora ou case para sempre. Você grita logo de lá. Boneco, é verdade que casamento é igual a enchente? Vem de mansinho e quando vai embora leva tudo. Tu riu no final, por quê? Por que tu riu? Qual é a graça? Tu riu não. Por isso que tu tá com... Tu tá com conta. Nada, nada, nada.